Tem muita gente que diz, ah, o voepe é chitcoinheiro. A gente vê que a galera mais antiga no mercado de criptomoedas, eles estão adotando uma posição mais, vamos dizer assim, bitcoiner. Não vamos dizer maximalista, porque maximalista chega a ser uma ofensa. Mas a galera acaba virando bitcoiner. Porque acredita que o bitcoin é a única criptomoeda descentralizada de verdade. Acredita no potencial. O que eu tento trazer, cara? Por que eu acredito em outras criptomoedas também? Porque simplesmente eu tento trazer o equilíbrio nas coisas. Eu não gosto de extremismo. Que nem essa galera aí, extremos com o Bolsonaro, extremos com o Lula, extremos com a religião, extremos no futebol. Eu acho que qualquer extremismo, eu acho que acaba, de certa forma, também não sendo saudável. Então eu tento criar um equilíbrio. O que é a criptomoeda? A criptomoeda surgiu como a proposta de ser uma tecnologia revolucionária, uma tecnologia mundial, que traz um dinheiro de verdade. que traz uma moeda auditável, uma moeda sem controle, sem manipulação, a nível, vamos dizer assim, de inflação, de governos controlando, bancos controlando. Então existe essa pegada libertária, essa pegada de querer utilizar o bitcoin como uma moeda de pagamento. Mas, cara, se a gente for parar para perguntar para as pessoas, ou se você que está assistindo essa live, parar para olhar para dentro do seu coração, para o seu eu interior, você faça a seguinte pergunta para você. Por que eu tenho criptomoedas? Essa é a pergunta que eu quero que vocês se façam aí, façam a si mesmos. Por que você tem criptomoeda? Cara, eu chuto aqui que 99% dessa galera que diz, olha, eu acredito no bitcoin por causa da tecnologia, porque vai mudar o mundo, vai salvar vidas, vai isso, vai aquilo. A grande maioria das pessoas estão no mercado de criptomoedas por grana. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Aí eu já vou entrar numa outra situação aí, Sandro, também. Aí o pessoal, até admiro o pessoal que fala, eu faço, que nem ontem nós tivemos o André, o André, eu faço trade com altcoins, ele se aventura no mercado de altcoins para ter mais bitcoin. Tranquilo. Eu respeito o cara que só quer ter bitcoin, eu respeito o cara que realmente acredita que as criptomoedas é uma coisa revolucionária. Muitas vezes existem pessoas, eu vou falar para vocês aqui, existem pessoas que estão no mercado de criptomoedas que abrindo mão de até inclusive de lucro, de ganhar dinheiro, acreditando principalmente no bitcoin por causa da revolução que pode acontecer através dessa moeda, dessa criptomoeda. Mas eu, cara, eu chuto aqui, velho, que a grande maioria das pessoas querem saber de bitcoin, querem saber de qualquer outra criptomoeda, por dinheiro. Eu vou dizer para vocês aqui o seguinte, eu não tenho nada que mentir, esconder de vocês, eu tento trazer no nosso canal um equilíbrio. Mas se você me perguntar, avô, o que você acredita mais? Você acredita que o bitcoin, as criptomoedas, elas podem mudar o mundo ou você acredita que elas podem te tornar uma pessoa com mais posses, pode realizar seus sonhos financeiramente? Eu vou dizer o seguinte para vocês, cara, eu acredito que ela pode realizar os meus sonhos financeiramente. Por quê? Porque eu abro o jogo aqui com vocês, eu não fico falando, olha, que isso, que isso é revolução. Realmente, pode mudar a minha vida financeiramente. E mudou, e mudou. A ponto de eu largar emprego, largar tudo e trabalhar somente com isso. Não só aqui no canal do YouTube, mas eu também tenho os meus investimentos, inclusive eu abri minhas carteiras de duas criptomoedas que eu estou realizando o preço médio, Sandro, que é a Radix. Eu mostrei para o pessoal, a última vez que eu mostrei, era 27 mil Radix. Hoje eu estou com 29 mil. A minha meta são 100 mil Radix. Isso dá, hoje, 5 mil dólares. Ou seja, dá os 20 mil reais. Eu tenho grana para comprar essa meta, mas eu não vou comprar agora. Por quê? Porque eu acredito que ela vai cair mais, eu posso comprar mais barato, eu acredito que o caminho é longo ainda pela frente. A gente tem até final de 2024, 2025 para colher esse fruto. Eu não acredito no curto prazo. E eu acho que o cara que vê a parada da especulação, dessa possibilidade de ganhar dinheiro com criptomoeda, no curto prazo, esse camarada não vai ganhar dinheiro no curto prazo. Ele pode até perder dinheiro. Por quê? Porque ele está entrando com aquele fomo, aquele desespero, que nem a Aptos foi lançada ontem ou ontem, né, Sandro? Eu vi que ela chegou lá, teve um pump, chegou a 50 dólares, acho uma coisa assim, lá na Binance. Eu nem sei quanto é que está hoje o preço dela, mas quando eu vi, era 7 dólares e 50, uma coisa assim. É, está por aí, 7,40, 7,50, mais ou menos. Eu achei interessante a Aptos, sim, achei interessante, pretendo entrar. Assim como eu entrei na Solana, a 3 dólares, 5 dólares, assim como eu passei para os meus alunos sobre Solana, ela era 7 dólares. Os alunos compraram a 7 dólares, eles ficaram tão felizes quando ela bateu 30, e o pessoal não sabia o que fazer. eu vendi boa parte das Solanas em 30, 30 e poucos dólares. Depois vendi quando ela subiu lá para 60, né, depois me desfiz completamente em 150 dólares. Perdemos ali uma alta que ela chegou a 260 dólares. Mas eu digo para você o seguinte, cara, não dá para a gente vir com essa hipocrisia, dizendo, olha, eu estou no mercado de criptomoedas porque eu acredito que eu vou mudar o planeta através da... Por que, cara? No momento em que a gente se encontra, claro, a gente tem que ensinar para as pessoas o que é realmente a criptomoeda. É isso que eu tento passar aqui no canal, para o pessoal. Criptomoeda é isso, mas também tem a parte especulativa. Eu gosto, particularmente, eu gosto mais da parte especulativa do que da parte da adoção. Da adoção. Mas eu não deixo de falar da parte de adoção. Até porque ontem mesmo estava eu e o Vinícius fazendo uma gravação externa, convencendo comerciantes a aceitarem criptomoedas como meio de pagamento. Aí entra a parte da adoção. É tentar gerar um equilíbrio entre isso. Mas eu não sou hipócrita aqui a ponto de dizer, olha, eu só vou ter Bitcoin porque nenhuma altcoin presta. Nenhuma altcoin vai vingar. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que as altcoins podem me trazer ganhos exponenciais, inclusive maiores do que o Bitcoin. E o objetivo, se o objetivo é ganhar dinheiro, é ganhar Fiat, a grande maioria das pessoas que dizem, poxa, eu estou no Bitcoin pela tecnologia, esses malucos aí na primeira subida do BTC, os caras vêm e transformam o Bitcoin em Fiat. do que. Obrigado.